olá pessoas bem vindos a mais um vídeo e vem hoje trazer a vocês o império do brasil o retos of area 4 enfim no último vídeo na última live na verdade a gente atacou aqui a argentina e a gente conquistou a argentina o império do brasil é este que vocês estão vendo grande e cumprido o mundo está uma verdadeira bagunça cara o mundo está bagunça nos estados unidos por exemplo está isso aqui ó isso aqui nossa até até o louco até os caras eu realmente não sei quando até quando os estados vai continuar é democrático aqui no jogo na vida real também a europa não está muito melhor não a guerra civil espanhola aqui portugal é austrália ou louco enfim a guerra civil espanhola meio que virou um fronte principal assim a segunda guerra mundial estourou mas ficou uma bagunça cara olha isso aqui o rastro ficou parado aqui o fronte oriental sinceramente não sei quem está pior a líbia totalmente pegada a etiópia também o reino unido está forte aqui por incrível que pareça quem está na melhor situação aqui é o japão eu vou ver se quer saber eu eu preciso urgentemente saber procurar um aliado para mim porque eu tô eu tô sozinho aqui eu e enfim né visto que os estados unidos não tá indo muito bem talvez seja uma boa pra gente entrar nos aliados porque não eu posso eu tô melhorando as relações com eles né mas eles não gostam muito de mim enfim 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 né visto eu realmente não sei como é que eu faço aqui que que eu faço talvez eu faça uma aliança com o japão aliança mais improvável que exista eu tô melhorando as relações com eles né eu tô enfim eu posso tentar eu posso tentar atacar o chile mas o problema é que quanto mais países eu ataco pior fica minha relação com o reino unido né isso não é muito bom então eu só sei que eu estou em guerra com a com a união soviética mas né ela tá aqui no fronte oriental e eu não sei que eu faço o que que vai fazer o que que vai acontecer eu já vi que eu preciso de mais equipamento de infantaria né então vamos lá pronto pronto apesar de tudo até que minha base industrial tá tá legal tá boa então tem pouco que eu não entro aqui no jogo que eu não entro nesse cv aqui quer saber eu acho que eu vou se eu fizer um pasta se eu fizer o cruzeiro do sul pode criar eu posso criar meu foco minha própria facção ok deixa eu ver o que mais tem aqui a resistência ocupação né até hoje eu não entendo muito bem como é que funciona isso aqui de resistência ocupação é na bolívia né vou aumentar aqui a repressão ok ok eu deixei aqui umas tropas protegendo o meu litoral aqui só para só para garantir só para garantir porque que eu tô treinando cavalaria cara eu vou fazer isso aqui eu vou encerrar ok esse exército aqui essas duas brigadas por que que eu tava por que que eu tava fazendo cavalaria cara então tá né ok ok eu tô em guerra eu tô em guerra com os soviéticos com a espanha republicana mas por algum motivo cara eu tava eu tô justificando guerra contra a espanha por quê por quê eu vou cancelar isso aqui cara que zoeira velho ok eu eu poderia tentar pedir acesso militar a França né mas não dá não dá não dá provavelmente porque eles estão eles estão melhorando as relações com a união soviética ó tá vendo tá vendo tá vendo ó eles muito provavelmente vão sair da facção dos aliados então eu vou pedir acesso militar que é o franco ok ok e aí que que eu pronto aceitado né ok eu agora vou pegar uma sessão de exército aqui deixa eu ver que que eu pego não esse grupo aqui tá protegendo a coisa eu vou pegar esse grupo de exército aqui né não cacete ok vou pegar esse grupo aqui tem que bom que tem montanhista montanhista é bom e eu vou mandar eles virem pra cá eu não quero que eles ocupem tudo eu quero que eles peguem só uma parte do fonte agora eles vão se mover eles vão pegar os portos agora minhas tropas vão pegar as coisas vão se mover eu acho que vou fazer um corte se acontecer alguma novidade eu volto opa opa o que aconteceu aqui o assassinato de Leon Trotsky apesar apesar de eu ter desligado o foco histórico né aconteceu a coisa verídica então Daniel Trotsky foi assassinado barbaridade porque no jogo normal um foco só ligado e desligado tem a chance de o Trotsky sobreviver ao atentado mas nesse nesse caso aqui né ele faleceu ok terminamos aqui o foco histórico já que eu fiz aqui né vamos fazer aqui o cruzeiro do sul que permite a gente criar facções para que o Brasil vamos fazer o foco não tá o que pode acontecer aqui para que o Brasil consiga realizar seu longo sonho de se tornar uma potência internacional devemos fazer isso por merecê-lo cadê o assento cara cadê o assento aqui no inferno e será o sol do sul global emitido como líder e grande potência cara pensando bem cara do jeito que esse mundo aqui tá uma bagunça no jogo no jogo pelo menos no jogo né talvez talvez seja talvez seja boa mesmo a gente fazer a própria facção né aí a gente convida o Japão lá né já que eles optou ser neutro né é é que faz sentido ok eu vou até começar a melhorar aqui umas relações com o império do Japão é realmente dá até para pensar uma vez o Japão realmente me convidou para a facção dele em um quando eu tava jogando em off assim isso aconteceu se eu tentar melhorar a relação eu tenho muito bastante poder político então eu posso fazer isso então tá né e o problema é que tá meio complicado aqui a coisa coisa os caras estão quase ganhando ver porque não é não é legal não é legal eu não é não vai ser legal se está se os republicanos conseguir ganhar aqui na espanha que vai ser um uma força mais pro como interno aqui né não nossa mas a situação tá pior do que eu imaginava que é isso aqui que aconteceu aí os caras venceram a espanha republicana venceu eles tomaram a espanha inteira basicamente eu tinha mandado eu tinha mudado a lei de frente porque eles tinham pegado isso aqui eu botei para cá mas né acabou também você é louco velho aí que que eu fiz e isso aconteceu enquanto minhas tropas estavam paradas no mar aí cara e ainda que eles estão mesmo mas enfim eu vou eu tentei botar eles aqui eu vou botar eles aqui ó eles estão indo para lá estão eles estão retornando é bom retorna mesmo retorna e que que eu tô fazendo eu tô melhorando as minhas relações com todo mundo eu tô melhorando em relação com Portugal com a com a Austrália também porque eles têm tropa aqui não sei como eles fizeram isso e também minha relação também com com o Reino Unido tô melhorando em relação com os países dos aliados mesmo se eu melhorar com o Reino Unido vai ser muito bom vai ser muito bom mas enfim né tô preocupado mesmo com isso aqui velho se bobear eu tenho bastante poder político então eu vou melhorar a relação com o México também cara é isso mesmo então tá né terminando aqui uma terminamos uma pesquisa nossa a gente tem 940 ver aconteceu essa bagunça toda eu vou pesquisar motorizado mecanizado para melhorar as minhas divisões de infatria motorizada então tá né é isso aí cara é isso aí 12 segundos depois pera 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 que velho que que é isso aqui que que é isso aqui velho a Grécia declarou guerra na Albânia velho que que quer dizer quer dizer Albânia ainda existe aqui em 1940 mas a Grécia tem um a Grécia mudou a Grécia não aliado né não aliado e atacou velho e atacou velho meu amigo velho as ideias velho então tá né vamos fazer o Mercosul né vamos fazer o Mercosul então tá né o louco velho enquanto eu não fazer o Mercosul mas enfim eu tô mandando umas tropas pra cá porque eu vi que o front aqui tá meio perigoso né então eu resolvi eu vou mandar tropa de pouco em pouquinho eu tô com medo de perder tropa né então tá essa brigada de infantaria eu vou mandar ela pra cá essa brigada eu vou mandar uma só só pra gente testar aqui enquanto isso enquanto isso eu trouxe aqui minha marinha minha minha flotilha de submarinos pra cá então tá né a Albânia capitulou eu tô louco velho já tá isso aqui velho poder Grécia mas então tá cadê minha ah então foi uma guerra separada mesmo então tá né se minha única brigada eu mandei uma só porque né tô com medo de acontecer alguma coisa nossa como é que tá aqui peraí minha divisão tá aqui né tem muita gente aqui cara peraí a França nossa França tá em guerra contra a Espanha também velho menino Deus do céu velho e minhas tropas não estão aqui se eles tentarem invadir eles se lascam e meu problema é que minha marinha ah tá eles operam a partir daqui então eles estão operando a partir daqui né vê que não tem nenhum campo aéreo aqui né mas e aí será que eu já consigo pedir acesso militar a Portugal não né eles mandaram aqui eu vou aproveitar que eu vou mandar aqui mais cinco divisões de não três divisões de infantaria pra cá vamos ver se isso funciona pronto ou forças especiais forças especiais brasileiras será que será que será que será que funciona a gente fazer artilheira de foguete e cara caramba acho que vai dar certo olha que eu consegui trazer aqui minhas tropas e como a França não tá em guerra comigo eles não podem me atacar porque eles não estão em guerra comigo por enquanto né então tá né vamos fazer uma vamos fazer um teste aqui vou atacar essa divisão de acesso militar oxi não tá eu vou eu vou manter minhas tropas aqui então vou mandar ok eu vou distribuir minhas tropas aqui ok vou pegar esse cara aqui eu vou deixar distribuído aqui né opa aqui ó aqui já temos uma missão aqui a batalha de santa cruz do Tenerife a primeira batalha naval dessa guerra muito louca aqui né aqui nosso submarino a poderosa marinha brasileira fundou um comboio de comércio dos a espanha republicana oh yes pelo menos eu vou deixar umas tropas aqui e assim vai servir meio que de uma garantia para os espanhóis apesar de eu não ser aliado oficialmente da espanha né mas enfim mas tá aí ó aqui ó a gente tá acontecendo uma batalha nesse momento a gente tá atacando mas a gente tá se defendendo aqui nós nossas tropas estão bem estrangeadas nós temos organização e temos suprimento de sobra aqui ó aqui ó nossa aqui ó que lindo olha que lindo essa logística aqui olha que coisa linda tá vendo essa logística que coisa linda velho então é daqui daqui meus caras não saem daqui eles não saem de jeito nenhum o problema é que pelo que eu tô vendo eu só vou conseguir me aliar mesmo com o reino unido se se eu atacar o eixo cara se eu atacar o eixo eu não sei né o problema é que se eu atacar o eixo eu vou perder o meu acesso militar com a espanha e eu vou perder meu acesso aqui na compensação eu ganho acesso aqui do reino unido eu acho né não sei cara olha isso aqui que aconteceu velho eu fiz aqui o foco do mercosul e eu ganho eu ganhei um monte de opinião com a venezuela e com o el salvador bastante mesmo aqui ó aqui ó aqui ó opinião bastante com a venezuela bastante mesmo e com isso eu posso criar uma facção com eles aqui eu posso criar uma facção nossa incrível é incrível e deixa eu pensar aqui numa facção só deixa eu só pensar aqui só um instante então tá eu não consegui pensar muita coisa então fazer aqui algo na sua vamos fazer isso mesmo pronto o nascimento da UNASUR nossa o louco aqui é mesmo mesmo império do brasil famoso possua fé na força e superioridade do seu povo e nação não está acima de fazer aliança com aqueles que eles respeitam pedro terceiro anunciou hoje que o acordo final foi feito sobre a UNASUR uma coalizão militar que alegadamente tem espaço apenas para nações honráveis destinadas à grandeza se essa grandeza é esperada da construção de uma sociedade ideal dentro das fronteiras respectivas nações ou pelo trabalho mútuo para expansão para além delas o mundo não pode não saber até ser tarde de nós juntos nunca seremos derrotados ok garantir a independência também pronto eu tenho bastante poder político então tá né enquanto isso minhas tropas estão aqui se defendendo então tá pacto de agressão não falta foco histórico vou fazer aqui o foco histórico pronto ok né nossa olha isso aqui os militanos conseguirem invadir a itália depois disso eu vou até parar eu vou até encerrar o vídeo por aqui com essa bosta aqui bom pessoal eu vou parar por aqui cara eu espero mesmo que vocês tenham gostado porque eu estou gostando isso aqui está uma bagunça completa e vai piorar esse negócio aqui então tá né eu vou encerrar por aqui espero que vocês tenham gostado deixa o seu like aí né e se inscreva para mais vídeos valeu falou e até a próxima fui as ideias velho tá me ouvindo? tem como não ouvir? cara a sua boca tá me ouvindo? não é é é é é